Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h31 da manhã do dia 16 de nove de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, está o link para a lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas, como sempre, no canal, com preço pago, data comprada e por aí vai. Fora o histórico de todas as operações feitas no canal até hoje, no vídeo de operações 2023, disponíveis no canal. Será renovado do final desse ano para o próximo, com mais um ano de operações. Até agora, todas positivas, tirando um ativo do portfólio. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, um volume fraco. Acontecimentos, a gente teve fontes ali, na sexta-feira mesmo, dizendo que a Azul está perto de um acordo com os arrendadores de aeronaves. A operação se pronunciou no domingo, se não me engano, domingo para segunda, está dizendo, está negociando, mas sem documento vinculante até o momento, que é basicamente a resposta padrão de qualquer operação que está no meio de uma negociação, certo? Assim que tiver um documento vinculante, eles têm, inclusive, que informar para o mercado. E falam ali da possibilidade de envolver conversão de participação societária, substituindo aquela dívida para arrendamento, que reduz pressão no caixa com esse tipo de pagamento e justamente aumenta o vínculo ali com os arrendadores que acabam virando sócios do negócio, não mais credores do negócio. Eu vejo como positivo o movimento. A questão toda que falam de diluição não faz zero de sentido, certo? Quando eu tenho diluição, independente de qual nível eu estiver, diluição recebendo algo em troca, no caso aqui a redução do endividamento, eu tenho uma menor participação marginal, porque não vai ser um negócio gigantesco, mas a menor participação marginal para uma operação que está mais positiva. Então, como explicado aqui no canal várias vezes, eu tenho a redução de participação em uma empresa que fica melhor por causa da redução de participação. Então, a ideia toda de diluição ser negativa não faz qualquer sentido. A Vale, eu não estou dando as ações, certo? Eu estou trocando por dívida. A Vale com problemas em barragem de uma mina em ouro preto, está conduzindo ali verificações após encontrar trincas superficiais. A barragem em questão com alerta máxima de rompimento já estava antes. Então, algo aí para prestar atenção. Eu comentei desde a primeira vez que eu olhei para a Vale, lá atrás, lá no... Primeira vez que eu quero dizer pelo canal, né? Lá no 2018, 2019, que eu venho comentando que uma vez que você tem aquele padrão de Mariana, Brumadinho, isso é algo para observar nesse tipo de operação. E comentei, inclusive, nas análises mais recentes, porque você tem um modus operandi de ter esse tipo de coisa sendo reflexo da forma que a operação trabalha desde aquele período. E a gente começa a ver a possibilidade de mais uma questão nesse sentido. Então, volto a reforçar aquilo que eu digo de quando você identifica modus operandi, seja ultrapar importando diesel russo, seja Magazine Luiza trabalhando de forma a favorecer questões para a operação que talvez não sejam mais estrategicamente positivas, IMC tomando o PPP, Paycheck Protection Program, nos Estados Unidos, e aqui no caso da Vale, a lida com rejeito e barragem, isso daí tende a se mostrar continuamente nas operações. Isso vale a pena prestar atenção, porque isso daí continua acontecendo, certo? Não é algo que para do dia para a noite. É um modus operandi, é uma forma de operar da empresa. A produção industrial da China ficando abaixo das previsões, reforçando a continuidade do arrefecimento, do crescimento chinês, volta a reforçar. Não é trivial você simplesmente virar uma economia daquele tamanho com base em incentivo, estímulo do governo, especialmente o governo, estando mais focado na parte de segurança geopolítica local do que propriamente a parte econômica nesse momento. Isso daí eu já postei inúmeros podcasts comentando essa questão do foco do Xi Jinping na China. Então assim, tem bastante material aí no canal para avaliar. E BCBR, o que chamam de prévia do PIB, vindo em contração em julho, o valor menos negativo do que esperado, ou seja, abaixo do esperado, o mercado esperava maior contratação. Volto a reforçar o que a gente tem tido de evolução de PIB e movimento aqui da economia, não tem sido os fatores propriamente pressionando a inflação, a pressão no IPCA ali. Pressão, não digo nem, uau, meu Deus do céu, que incrível, mas a leve pressão que a gente tem no IPCA são fatores exógenos, isso comentado a perder de vista aqui no canal. Quarta, a gente tem a decisão do FED e do Banco Central. Afinal, a gente começa com a reunião do Copom na terça, mas só a entrega da decisão na quarta. A mesma coisa, a mesma coisa não. O FED também só entrega a decisão na quarta, não sei se começa na terça ou não, mas a decisão quarta-feira tem o que se chama de Super... Super Wednesday? É estranho o seu Wednesday, geralmente é Super Tuesday, mas ok. De qualquer forma, na quarta-feira teremos a entrega de ambas as decisões. Se não me engano, porque agora eu fiquei até na dúvida, porque o nome geralmente é Super Tuesday. Ah, não, não, é verdade, é porque geralmente se fala em português que é Super quarta, é verdade. Então assim, as decisões saem na quarta-feira, vídeos e mais vídeos no canal comentando a dinâmica vista por mim com toda justificativa. Basicamente, pode ser que a gente tenha aumento de juros aqui no Brasil, eu não vejo motivação, e aí explicado com informação ali baseada em evidência empírica, perder de vista em vários vídeos, seleções e... Falei até dizer chega, certo? Várias lives falando sobre isso, tem várias seleções picotadas falando. Do Banco Central e tal. E no FED, a gente tem um acompanhamento da dinâmica ali de redução de juros, que é basicamente inevitável. Então ali, o FED vem tomando constantemente decisão com base em dados há bastante tempo, e a gente vê todos os dados apontando para um corte de juros no início de redução no aperto monetário. Então basicamente é isso. E aí por último aqui, algo mais bem-humorado aqui, a Márcia Sensitiva dizendo, abre aspas, não seja louco e estude para investir. Basicamente estimulando o canal. Eu sempre falo, a galera que tenta adivinhar o futuro, Márcia Sensitiva, até ela concorda que para investimento não dá para se basear em astrologia, nem nada deveria estudar para investir. Então assim, agradeço o apoio da Márcia Sensitiva, mas basicamente isso para dar uma risadinha aí no final desse começo de segunda-feira. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira. Grupo Caso Bahia, Açaí, Minerva, Ogrid e Mobley. E dúvida, dúvidas eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Definitivamente não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção mais tarde, depois do almoço mais ou menos. e a live no final do dia, das oito às dez da noite, tirando dúvida de vocês. Convido a galera nova do canal a aparecer, é só chegar lá, tirar dúvida, perguntar, não tem qualquer dificuldade. Um beijo a todo mundo e vamos embora que tem mercado aí. Valeu galera, beijão!